Um carro ficou completamente destruído após pegar fogo em um engavetamento na rodovia Raposo Tavares, próximo ao quilômetro 439 entre Assis e Palmital. O acidente foi no início da noite desta quarta-feira, dia 29 de setembro. De acordo com testemunhas do local, os veículos seguiam pela pista sentido capital interior e tiveram que reduzir a velocidade por conta de um comboio de viaturas de polícia que fazia escolta para um veículo com detentos. No momento, o carro acertou um caminhão que estava à frente e reduzia a velocidade e foi atingido por um outro que estava atrás, ficando prensado entre eles. O carro pegou fogo. O trânsito ficou interditado por um período para a equipe do Corpo de Bombeiros conseguir apagar o incêndio e evitar mais danos no local. As primeiras informações são de que o motorista do caminhão traseiro teve ferimentos leves e o homem que estava no carro conseguiu sair antes do incêndio começar. As causas do acidente serão investigadas.